Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Expectativa de mais uma semana importante para o Atlético, semana passada foi uma semana agitada com a saída do Alexandre Matos, com o acerto com o Matheus Gamarra, com o acerto com o Bernard Romeu Benítez, e agora a gente fica na expectativa também pelo acerto tanto com o Gonzalo Mastriani, o atacante uruguaio, que negocia com o Atlético, a negociação está na mão de Mário Celso Petralha, se até esse vídeo está no ar o acerto com o Mastriani já tiver acontecido, vocês vão saber, mas também existe a expectativa por Domenech Torran, treinador catalão, auxiliar de Pepe Guardiola durante bastante tempo, treinador que já passou por camisas pesadas como Flamengo, Galatasaray, formação da Nadia Mauade, confirmada aqui pelo canal, que deve ser sim um treinador do Atlético, uma informação que eu apurei, que o Petralha ainda estava em dúvida, se concedia essa oportunidade realmente ao Domenech Torran, mas os caminhos indicam para esse acerto. E semana passada a gente fez um vídeo de como seria se o Atlético fosse treinado pelo Cuca, em questão campo e bola exclusivamente, e agora a gente vai falar sobre como seria esse Atlético treinado por Domenech Torran, o que provavelmente vai acontecer na temporada que vem. Beleza, rapaziada? Eu vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, o canal está crescendo muito nesse mês, número de inscritos, número de likes, número de views, conto com vocês para a gente bater uma meta muito legal de 25 mil inscritos, beleza? O Pix está passando por aqui, se quiser ajudar com o Valeu também, agradeceria bastante, e óbvio, se inscrevam no canal e vão lá na KTO também utilizar o código 3 pontos, que me ajuda a convencer o patrão a continuar me patrocinando, e ajuda vocês também, porque eu estou te oferecendo 20% de bônus de free bet, beleza? Seguinte, rapaziada, vamos falar sobre o Domi? Porque eu acho que o Domi no futebol brasileiro, ele deixou um gostinho de... Cara, quero ver mais, ele teve um aproveitamento bem legal pelo Flamengo, foi 62% de aproveitamento, com algumas vitórias bem emblemáticas, 5x1 contra o Corinthians fora de casa, ganhou do Fluminense, ganhou goleando do Independente do Vale, ganhou o esporte muito bem, então tiveram alguns jogos bem simbólicos, teve um empate também contra o Palmeiras, com o Flamengo cheio de garoto, só que assim, também tiveram algumas derrotas um pouco duras, derrota por 4x0 contra o Galo, derrota por 4x0 também contra 5x0, né, para o Independente do Vale, e foi o primeiro técnico depois da saída do Jorge Jesus, né? Então existia todo tipo de comparação possível, o Felipe Luiz, que era um dos líderes do elenco do Flamengo na época, chegou aí no Charla Podcast, do meu amigo Betão e do Bruno Catarelli, e eles, cara, acabaram falando assim, que era natural o tipo de comparação em relação a treino, o tipo de comparação em relação a modelo de jogo, então dá para dizer que o Domi foi subaproveitado no Flamengo. Um cara que depois foi para o Galatasaray, teve alguns bons traços de um jogo legal, mas também um momento difícil do Galatasaray, foi um cara que ainda não pegou um trabalho de início, então o universo do futebol, analistas de desempenho, a galera que esteve de perto acompanhando o trabalho do Domi, bate muito nessa tecla, que querem ver o trabalho do Domi desde o início, porque é um trabalho que acaba indo para um contexto completamente diferente, né? Então o Atlético pode oferecer esse trabalho de início de temporada, de montagem de time, de montagem de elenco, um trabalho que pode potencializar ainda mais o que o Domi vem buscar, que é se destacar no futebol brasileiro, onde ele já teve uma experiência e foi muito feliz. Informações que eu pude apurar, inclusive, com amigos que trabalham no Flamengo, funcionários do Flamengo, era que ele era extremamente legal com os jogadores, legal com os funcionários, estava adorando a oportunidade, até ser comunicado do seu desligamento. Falando agora um pouquinho das características de jogo do Domenech Torran, é jogo posicional, rapaziada. Eu sei que muitos falam de jogo posicional e não sabem o que é o jogo posicional por si só, mas o jogo posicional, cara, é um jogo que não é nada daquilo aos jogadores ficam guardando posição. É o jogador que gera vantagem a partir do posicionamento corporal. Tem muita movimentação, tem muita troca de posições, tem muita fluidez, não é um jogo engessado. O jogo que os jogadores ficam parados esperando a bola chegar na zona deles é totó, é outra coisa. Então, o próprio Flamengo, em muitos momentos, chama a fluidez muito legal, desde a saída de bola, trocando a posição dos jogadores o tempo inteiro, trocando o esquema tático o tempo inteiro. É até difícil falar qual era o esquema tático favorito do Domenech quando atacava, quando defendia, porque era algo realmente não bagunçado, tá? Mas algo muito fluido e acho que a gente, até pela característica dos jogadores do Atlético, de ter um time jovem, de ter um time leve, deve também ter muito essa troca de posição. O problema do Domenech era muito a questão defensiva, uma defesa em linha muito alta, oferecia profundidade, precisava em muitos momentos fazer uma transição defensiva urgente, quando errava, né? Errava um passo, então precisava todo mundo correr para trás e o Flamengo acabava sofrendo muito com isso, mas acho que o Atlético tem jogadores nessa característica para entregar o Domenech e ele, a partir de um amadurecimento também, que a gente espera que o Domenech tenha passado, conseguir fazer um sistema defensivo mais forte e manter a fluidez do ataque, porque eu acho que se ele encontra esse equilíbrio, eu acho que o tempo de trabalho que ele não vem trabalhando, né? Desde a saída do Galatasaray, pode ter trazido ao Domenech essa maturidade, eu acho que vai fazer um time muito forte, um time que ataca forte e um time que defende bem. Então a gente vai trazer o campinho para fazer mais ou menos uma comparação com as características dos jogadores do Flamengo, explicar algumas movimentações e tentar entender ainda melhor o que a gente pode esperar de Domenech Torran. Um segundo, a gente vai mudar agora. Campinho na tela, time base do Flamengo que jogou com o Domenech Torran. Um ponto para falar, cara, é que ele trocava muito de escalação, tá? Um jogo para o outro mudava, um jogo para o outro mudava, um jogo para o outro mudava. Alguns jogadores também tiveram a sua grande parte desse período do Domenech lesionados, como foi o caso do próprio De Arraes Caeta. Então eu tentei pegar uma base do momento final do Domenech, onde ele também tentava equilibrar um pouco mais a defesa e ele tentava manter um ataque forte. Durante muito tempo, o Domenech usava o Gerson de volante ou com o Thiago Maia ou com o Ilharão, botava o Everton Ribeiro aberto e botava o Vitinho, que era uma espécie de décimo segundo jogador, sabe? Então o que acabava acontecendo? O Gerson subia para construir ou pela direita ou pela esquerda e ficava só com o volante. Então quando o time adversário vinha na transição, tinha pouca gente para defender, né? Então o que o Domenech acabou fazendo? Tirou o Vitinho do time, trouxe o Gerson para jogar em alguns momentos um pouco mais aberto, revezando com o Everton Ribeiro, e botou o Ilharão e o Thiago Maia juntos nessa volância. Agora a gente vai fazer aquele processo de tentar explicar para vocês jogador por jogador, característica em relação aos comparáveis do Atlético, né? Para tentar entender onde cada um se encaixaria. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, no gol não tem muito mistério, né? Hugo Souza, o famoso Nemeca, substituído por Bento. Hugo chegou até a ter algum bom momento de destaque ali com o Domenech Torran, tá? Aquela partida contra o Palmeiras, enfim, outros momentos, mas também teve algumas falhas consideráveis. Então, Bento no gol, acho que isso aí vai ser uma... vai ser uma questão que não vai ter muita dificuldade, independente de quem for o treinador. Na zaga, um cara de mais capacidade de construção, que era o Léo Pereira, eu acho que do lado esquerdo a gente vai ter o Matheus Gavarra, que é um cara que não constrói tão bem quanto o Léo, mas um cara firme o suficiente e de boa mobilidade e sai para caçar com boa... com boa taxa de acerto, né? Porque do outro lado, eu imagino o Kaká. Um cara aí sim mais rápido para, pô, se jogar em linha alta, ter capacidade de correr para trás, ter capacidade de proteger bem o que a gente chama de profundidade, né? Que é o espaço entre defesa e o goleiro. Então, aqui é fácil. O Domi no Flamengo tinha um lateral de mais profundidade, que era o Maurício Isla que fazia esse movimento de avanço, o Gerson vinha para dentro, né? Então, assim, pode ser tanto o Coelho quanto o Madson. Eu vou botar o Madson, que é lateral de ofício, né? Mas poderia ser, claramente, o Coelho por aqui. E esse lateral mais construtor seria o esquível, né? Eu não acho que ele vem de dois volantes de mais pegada como no Flamengo, tá? Eu vou botar a dupla de volantes que a gente vinha jogando, mas lembrando que a qualquer momento pode aparecer um volante novo no Atlético, mas eu acho que vem de Fernandinho e Eric por aqui, tá bom? Ah, Thiago, mas o Fernandinho não vai aguentar jogar todos os jogos. Aí, talvez, ele possa ter um Eric e o Hugo Moura. Aí, eu não vejo como algo impossível de acontecer pra dar até mais liberdade pros jogadores de frente e pra fazer um movimento que pode ser interessante que eu já vou montar pra vocês. De quarteto ofensivo, um cara mais fixo na área, ele gosta de jogar com um novezão, lembrando que o Pedro tem mobilidade, mas como, por exemplo, o Mastriani também tem. Eu vou botar o Pablo aqui, mas com tranquilidade pode ser o Mastriani como esse camisa nove. E aqui eu acho interessante, porque eu acho que o Bruno Henrique vai ser o Romeu Benítez, né? Esse jogador de um contra um de velocidade. Acho que chega pra ser titular, pra ocupar esse espaço mesmo. Esse meia que em alguns momentos joga aberto, mas vem pra dentro pra ajudar a construir. Eu vejo muito o Gerson fazendo esse papel, o Christian fazendo esse papel que era do Gerson. E na camisa dez, pode ser tanto o Vitor Bueno quanto o Bruno Zappelli, como eu acho que o Vitor Bueno entra num momento melhor na temporada. Pode ser também o Bruno Zappelli, mas eu vou botar o Bueno aqui. Ah, Thiago, o Zappelli não poderia ser esse homem? Poderia. O Zappelli poderia estar aqui no lugar do Christian também, tá? Mas acho que o Christian dá uma sustentação pro meio campo que já tem o Fernandinho e até pra proteger o Madison aqui como um todo. Algo que eu tenho muito curiosidade, saída de bola. porque pode ser uma saída de bola que ele libera os dois laterais pra chegarem juntos. Aí ele teria o Madison aqui bem como um ponta e ele poderia ter o Esquivel vindo aqui por dentro como fosse o Meia e ele pode ter um volante baixando. Eu acho que tem grande chance de muitos momentos ser o Fernandinho baixando pra ajudar nessa saída de bola ou até mesmo o próprio Eric e ele tem Esquivel que é um cara de muita qualidade de passe junto com o Fernandinho por dentro, sabe? Ou ele pode ter o Esquivel nessa saída de três também, algo que a gente já fazia bastante na temporada passada, tendo o Eric e o Fernandinho que acaba em aberto por um lado que tem mais mobilidade, o Matheus mais nessa zaga central e os dois volantes à frente. Ah, Thiago, ele pode fazer algo diferente? Pode. Algo que ele fazia muito no Flamengo era esse aqui. Ele concentrava jogadores na entrelinha e deixava um volante só. Então pode ser uma saída três mais um, três mais dois, pode ser um dois mais três também, sabe? Os dois zagueiros aqui perfilando, ele libera os laterais e bota Eric Fernandinho e Esquivel aqui pra receber essa bola nas costas da primeira zona de pressão do adversário. Ele pode fazer uma saída sustentada com seis então ele oferece uma versatilidade muito grande nessa hora de fazer a saída com a bola. Por quê? Porque a saída de bola é o primeiro passo pro jogo dele. Se você consegue atrair o adversário e sair com qualidade, você já tem boa parte desse jogo do Domenech que em alguns momentos é um jogo mais cadenciado mas em muitos momentos também é um jogo mais direto pra chegar no gol adversário. Aí beleza. Vamos supor que ele prenda o camisa cinco pra fazer essa saída junto aos zagueiros. e você tem aqui um um 3-3 vou botar um 3-2-4-1 que era um esquema bem parecido que a gente vinha jogando. Na frente o Christian sai do lado vem pra dentro ou usa a pele pode sair do lado e vir pra dentro pra jogar junto com esse camisa 10 e gerar superioridade numérica no meio com bastante gente de qualidade pra tocar a bola pra se movimentar. então em alguns momentos você vai ver o Christian baixando e o Fernandinho ocupando o espaço dele em algum momento você vai ver esses três buscando bola e o Bueno mais à frente ou o Bueno chegando mais pra encostar no Pablo então o meio campo vai ter muita movimentação e você vai ter dois caras abertos porque às vezes você constrói por dentro pra lançar esse cara em profundidade tanto pela direita quanto pela esquerda pra fazer jogada de cruzamento tem vezes que você manda essa bola lá pra ponta acumula jogadores na ponta com que intenção? você traz o máximo de jogadores pra zona da bola inverte a jogada pra buscar um contra um do outro lado ou até buscar essa diagonal sabe? o que também a gente já fazia bastante na temporada passada então é um ataque que vai buscar a cadência equilibrada com a aceleração cadência equilibrada com a aceleração você cadencia pra acelerar você cadencia pra acelerar em muitos momentos o Atlético roubava pra acelerar no jogo do Dome a bola é ferramenta o tempo inteiro beleza? e lembrando os jogadores tem liberdade o suficiente pra se movimentar no Flamengo o Pedro se movimentava bastante também quando era o Gabriel se movimentava bastante também então acho que o Pablo quem sabe pode até vir esse esse titular esse Camisa 9 eu tô com muita curiosidade porque eu acho que é um modelo de jogo que permite cara muita coisa acontecer sabe eu acho que por exemplo alguns jogadores que podem ser potencializados em algum momento a gente pode ver usar a pele aberta sendo esse cara que recebe atrai a marcação toca pra fora recebe atrai a marcação toca pra fora uma posição que por exemplo o Grealish faz muito bem no Master City que também é um time de jogo posicional uma posição que o Bernardo Silva faz muito bem no Master City no Arsenal eles tem jogadores pelo lado mais agudos Martinelli saca aí seria mais Romeu seria mais Madson seria mais Canobi então assim lembrando que é um dos caras que mais trouxe esse jogo posicional pro universo como um todo é um cara que basicamente criou o jogo posicional que a gente viu hoje não é um cara que vai tentar replicar porque em muitos momentos Abel Ferreira Tite Renato próprio Wesley tentaram replicar o jogo posicional a gente traz um cara da origem um cara que potencializa aproximações um cara que potencializa um jogo onde os jogadores próximos é que vão levar o time pra frente e muitas vezes isso foi posto como um jogo antagonista ao jogo de posição o jogo funcional que é como se chama o jogo por exemplo que o Fernando Diniz pratica não o jogo posicional em muitos momentos pode ter essa aproximação a questão é sempre ter jogadores abertos pra gerar essa amplitude muita gente por dentro pra ajudar a construir uma saída de bola na maioria das vezes com superioridade numérica eu acho que vai ser um atlético legal de ver se o Domenech tiver à disposição um jogo um pouco mais elaborado esses primeiros meses da temporada vão ser muito importantes pra poder se desenvolver esse modelo de jogo mas acho que se os jogadores assimilarem e ouvir uma frase muito interessante o jogo de posição às vezes parece mais difícil pra gente do que pra quem tá em campo então vejo o Atlético pegando um caminho bem legal tanto questão de reforço quanto de ideia de treinador vamos ver se vai dar certo pode dar completamente errado mas repito é um modelo de jogo que precisa de paciência valeu pessoal espero que tenham gostado do conteúdo tamo junto é nóis forte abraço tchau tchau